Música Pois Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a dorinha só cê sabe que não vai virar Se quiser tô te esperando aqui de pinta perto Mas se não quiser eu tô É que ela lança na boca da perna Deixa ela molhada louca Fazer dar a peça dos filhinhas da boca Que me manda louca Eu vou machucar só um pouquinho A massa se focar em Só quando lembra de mim Deu 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5 Não gostou Música